No vídeo de hoje vamos virar a máscara, galera! Temos aqui uma máscara que está grudada em nosso rosto e ganhamos poderes com... Olha que da hora, Dudu, anda pra você ver! Sim! A gente vira um redemoinho, é quando ele faz, tipo, alguma coisa, é ele passar isso e... É igual no desenho mesmo, olha que legal, galera! A gente consegue andar igual redemoinho! Só que o melhor de tudo é, galera, vocês podem ver que a nossa máscara não sai. Na verdade, saiu agora, mas ó, a gente consegue colocar essa máscara. Na verdade, a gente consegue colocar ela, Dudu, só essa aqui! Caramba! A gente tem que pegar e colocar assim, ó, no chip você aperta. Ah, a gente consegue colocar as duas assim. Só que essa daqui, gente, olha que legal, a gente consegue ter o nosso corpo e ainda assim ficar girando igual redemoinho, Dudu! Isso é legal, hein, Alexei? Nossa, ele digira muito rápido, velho! O ratinho aqui, Alexei, é do Adam também? Eu acho que é, mas ó, deixa eu ter uma noção aqui. A gente ganha poderes com as duas, essa aqui a gente ganha isso, agora eu vou tirar essa e vou colocar essa daqui. Ai, a gente ganha poder com as duas! Mano! Com as duas? É! Aí, você também consegue virar redemoinho. Consigo. Só que você percebeu que a gente também tem o martelão, Dudu, que é o martelão que ele tem? Dá pra te bater? Nossa, você tá muito dano, hein? Toma. Você tá matando, olha aqui. Toma. 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 Olha aqui. Olha aqui, Toma. Olha aqui, Toma. Eu tô te matando com ele. Você tá, você tirou muita vida minha, uns três corações, né? Eu daria pra gente brigar com ele e depois pra ver, hein, mano. Deixa eu ver se você te matou, você quer pedir. Dá o dano, né? Dá, dá o daninho. Dá três corações, né, velho? Mas, ó, o melhor de tudo é que agora que a gente tem o poder do Máscara e temos o martelão dele também, além da gente andar com o redemoinho, temos também, Edu, os... Como é que eu posso dizer? Os vilões que a gente pode batalhar do filme. Coloca aí um pra gente ver, um vilão. Pode colocar um, ó. Esse aqui é o Gosmenta. É o Gosmenta. Olha ele, ó. Esse aqui eu não lembro, não. Você lembra desse, Dudu? Não, faz muito tempo que eu tinha, Alex. Faz muito tempo também. Nossa, esse aqui é nostálgico também, galera. Claro. Mas esse aqui é o primeiro vilão. Nossa, ele tem vida, hein? Vamos pegar ele aqui, vamos arregaçar ele. Vai, bate, bate, bate. Toma, 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 toma. Mata ele, do, mata ele, mata ele. Aê! Matei. Alexei, do nada ele spawnou. Não droppou nada, do nada, pareceu. É, do nada, Alexei. Do nada. Tá, ó, tem como aqui. Bate, bate, bate. Nossa. O bichão tem vida, hein? O bichão tem vida, hein? Nossa, tem... E olha que esse é o primeiro só, hein, Alexei? É, o primeiro vilão esse daqui, gente. Tem vários outros vilões ainda. Caramba. O bichão tem vida pra caramba. Pode colocar o segundo? Pode, pode. Coloca o segundo duas vezes. Vamos ver o outro vilão que tem aí. Esse aqui é o Walter. Esse aqui eu lembro. Esse eu lembro também. Walter, eu lembro desse. Eu lembro, né? Eu lembro ele. Eu lembro que o Máscara tava até brincando com ele. Zoando com a cara dele. É, é. Zoando com a cara dele. Olha aí. Ele parece meio que o Frankstein, né? Tipo... E ele tem mais vida, você percebeu? Muito mais vida. Nossa, ele tem muito mais vida, Alexei. Quer que coloque o outro pra gente disfarçar e dar uma olhada? Pera aí, deixa eu fazer o seguinte aqui. Dá pra colocar todas as máscaras? Dudu, eu coloquei quatro máscaras em mim. Será que fica mais forte? Eu coloquei quatro máscaras em mim também. Eu coloquei quatro máscaras em mim, galera. Isso poderia acontecer. Enfim, Dudu. Coloca aí outro vilão pra gente ver. Vou colocar aqui o... Esse vilão que é bom, hein? Esse aqui eu lembro até o episódio. Mas esse aqui tá atando, ó, viu? Dudu! Nossa, Alexei! A gente cai no meio buraco. Ferrou, 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 ferrou. Tava preso! Alexei, a gente não mata esse aqui, né? Mano, a gente não vai matar esse aqui, não, velho. E olha que a gente é o máscara. Matamos. Matamos! Alexei, né? Ficou preso. A gente ficou preso. Boa, melhor que eu cair, Alexei. Não, vou cair também, velho. Não, eu tava de costas. Eu nem vi que você caiu, velho. Alexei vai subir, não. Ele vai subir, não. Nossa, eu sei oendo com essa máscara. Me dá um medo, credo. Dudu! Maldito! Espera aí que eu vou subir agora. Tô brincando, velho. Salve aqui, salve aqui, rapaz. Relaxa, eu vou sair aqui, eu sou de boa. Você não vai conseguir subir, não, vai. Sobe ele. Consegui, pronto, trouxa. Consegui. O próximo que a gente tem aqui é o Dr. Pretor. Ah, esse eu lembro também. Ah, eu lembrei. Eu lembro até da voz dele, como é que ele faz. Deixa ele brigar, deixa ele brigar, Dudu. Deixa ele brigar. Não, eu não ganhei. Tá pego. Nossa, eu não tenho como, velho. Ele não cai nem no chão, olha lá. O que é isso, velho? Não, vamos matar o Iron Golem aqui, velho. A gente vai perder pra ele, você sabe, né? Nossa, Iron Golem deu muito mais dano. Mano, a gente tá quebrando ele ainda, Dudu. A gente é muito fraco. Vai, daqui eu vou ficar aqui. Não, a gente não é fraco, não. A gente é fortinho assim. É, viu? Viu ele chamando a gente fraco. Vou colocar ele agora de novo. Isso, coloca ele de novo. Esse aqui também é um dos vilões, tá, galera? Esse aqui acho que já era o lembrador dele. Nossa, esse aqui é fortinho. Ele é fortinho. Vai, vai, vai. Toma, toma, toma. Parece que não... Ah, não, bate sim. Eu falei, ó, parece que eles não dá dano. Eu acho que eles não dropam nada quando eles morrem, porque eles são vilões. Eu tenho que dropar, na verdade, também. É, é verdade. Você matou aí? Boa. Matei o meu aqui, matei o meu. Boa, Duduzinho. Tem o próximo aqui, que é o cara de peixe. Oh, esse aqui não lembro, não. Esse eu também não lembro, mas é engraçado. Ele coloca isso aqui na água, Dudu. Ele é feio na terra. Eu acho que nem muda nada se ele ficar na água na terra. Vamos fazer ele cair aqui na água. Vem, vem, vem. Aqui, coloca ele. Aqui, Dudu. Aqui, acho que... É, eu acho que é mais fácil, acho que é mais fácil mesmo. É, eu acho que é mais fácil mesmo. Pega, pega, pega. Relaxa, eu pego, eu pego. Dudu, vamos deixar eles aqui, vamos colocar os outros ali. Pelo amor de Deus, esse é muito forte. Vamos, vamos. Aqui, vem aqui, vem aqui. Boa, tô chegando aí, hein. Aí, coloca aí. É muito da hora esse negócio da gente andando. Não tem como. É a melhor parte disso. Acho que ele nem sabe nadar, na verdade. Vamos lá matar ele, vai. Galera, esse aqui é o primeiro peixe. Ah, sabe sim. Sabe nadar sim, Dudu. Sabe nadar sim. Esse é o primeiro peixe que eu não sabe nadar. É, eu ia falar isso aqui agora. Pôs zoar aí, Alexei. Toma. Vai, pega ele aí. Ô, esse bichão tem vida, hein. Ele tem. Eu acho que ele é o que tem mais, hein, velho. Porque o vilão tá forte mesmo. O bichão tem vida. Morreu. Ah, morreu. Ufa, ufa. Caramba. Eu achei que ele não tinha mais nada, Alexei. Mas eu acho que de vilão foi esse. Mano, de vilão... É porque não tem tantos vilões, assim, nessa Addams, né. Mas o filme, o desenho em si do Máscara, tem vilão que só pega. Não acaba, não. Tem muito vilão. Eu acho que tem muito vilão, né, Alexei? É, coisa de louco. Tem isso que é muito top. Tipo, só tem vilão, né? Né, então. Não tem gente boa, não. Só tem vilão e a menina que ele namora lá. Só. E olha lá ainda. Cadê você? Legal, legal. Eu tô aqui. Aqui aonde? Vem aqui na vila. Ah, chega na vila aí, Rafael. Vem pra cá, vem pra cá. Eu queria ver se tem alguma outra... Alguma outra utensílio que ele usa, ao não ser esse machado que a gente tem. Será que tem? Será que ele usa mais alguma coisa, Alexei? Sei lá, mais um martelo, mais... Sei lá, alguma coisa. Não sei. Eu não lembro muito bem, porque faz muito tempo que eu assisti, igual eu falei pra vocês. Só que ele deve ter sim, Dudu. A gente não deve estar sabendo. Vou dar uma olhadinha aqui, Alexei. Vai que eu acho alguma coisa. Eu não sei. Faz o seguinte. Coloca pra mim aí. Dá aqui pra mim os vilões. Eu vou colocar todos os vilões agora. Um atrás do outro. Me vê. Nossa. Eu posso... Ah, você quer colocar todos ou eu coloco? Coloca um de cada aí, um de cada pra gente ver. Toma, toma. Ai, coloco. Aí, vai. Agora sobe na casa aqui. Vamos deixar eles brigarem sozinhos. Ah! Será que eles brigam? Não sei. Mas eu vou deixar eles tentar. Mano, eu não consigo subir na casa, Dudu. Negócio sué, aqui, ó. Iron Golem. Deixa ele brigar com todos? Vou colocar todos em um Iron Golem. Vai, coloca aí. Vamos ver, vamos ver. Eu vou até ficar aqui correndo aqui, ó. Girando. Girando em um. Então, tem porém. Eu não tô achando um spoiler. É porque o Iron Golem não tem spoiler. Você faz com o Iron Abóbora, né, Dudu? Ah, verdade. Tem como dar um Summon? Olha aqui. Parece que ele vai tentar me atacar aqui, ó. Esse Frankenstein. Deixa eu ver. Pronto. Spawnei. Olha aqui, ó. Boa, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver todos aqui, hein, Alexei. Vamos deixar eles brigarem por aí. Vamos ver o que vai dar. Tá, pega, o Iron Golem. Nossa, agora é todos atrás de Iron Golem. O Iron Golem tá jogando todo pra cima, filho. Olha lá, galera. Olha o peixe no pavala. Não, já era, já era. Olha lá. Até o Devastador vai, Alexei. É, até o do Minecraft mesmo vai. Olha lá. Ele levanta o Devastador. Olha isso. E tem uns outros trouxas aqui atrás de mim que acham que vai me matar. Pronto, agora. É o que me faltava. Esse Mega Estranho tentando matar mesmo. É engraçadinho eles andando atrás de Alexei. É, pequenininho, né? É um gotoquinhês. Calma. Enquanto isso, ele tá ali, fazendo a língua. Sai! Eu tô, não quero me dar sossego aqui. Você vai morrer. Eu tô, não quero me dar sossego. Calma, morrer eu nunca morro. Eu sou máscara. Jamais um ele ir pra eles. Jamais. Pronto. Você não aguenta, né? E os outros ali? Nossa. Olha aqui, deixa eu colocar o Gosmento do lado do Erangolim. Ele quer a gente, ele não quer o Erangolim. Aqui, ó. Tem um Walter também. Vou colocar aqui do lado do Erangolim. Ele quer a gente, ele não quer o Erangolim. Olha o Erangolim atrás dele. Calma, calma, calma. Aê. Toma. Toma. Eu acho que ele tá indo bem rapidinho pro Erangolim, Dudu. Bem rapidinho. Mas morre mesmo. É o Erangolim lá. Du, joga pra cima e o bicho nem chega no chão. O Erangolim tá matando. Colocar aqui, ó. Acho que tá bom já. Acho que tá bom já. É, gente. Já não tem tanta coisa assim. Mas o legal é que a gente consegue virar o Máscara aqui. Ter aquele martelão que ele tem. E além do mais, quando a gente corre. Esse Redemolim que é a melhor parte de todas, tá? Comenta pra mim aí quem já assistiu Máscara quando era pequeno. Porque, pelo menos na minha infância, no Dudu, fez diferença, né? É uma coisa bem nostálgica. Que foi um desenho incrível. Então, comenta pra mim se fez parte da sua infância. Também que é muito importante. Fechou? Então é isso, galera.